Chegou Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro Escorrendo da boca no cantinho seu veneno Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Eu vim pra causar e não pra passar pano Se fosse pra ser pacífico eu ficava no oceano Sobra em vez de azar, não sai do lugar Fica me difamando pra poder me atrapalhar Só que você esquece, quem me protege não dorme O meu bonde vai passar e vai te dar mais um sacode Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro Vandade tem limite, coração quente e esfria Tô naquele piso, porque vingança vicia Nesse mundo meu, aprendendo com os tombos Eu sou muito boa, mando, mas sou melhor me vingando E as alerquina que é os vilão e os coringa E as alerquina que é os vilão e os coringa E os playbuck é do assalto, nós pega pra esculachar E as alerquina que é os vilão e os coringa E as alerquina que é os vilão e os coringa Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som Eu me toca, não me fila Fasciando e conspira Pra despertar, em vez de ali, eu tenho... Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão Linha rebelde e abusada, noite de tanto faz O perfume deixa o rastro e ele já vem atrás Quem vê de lá acredita do que ela é capaz Ela é cheia de malícia e de quem peça pra parar Não peça pra parar Ela é a bolsa Não peça pra parar Deixa eu de abusar Não precisa me preservar Não vou me assustar Prometeu que ia se conter Eu falei que pagava pra ver Muita pras amigas falou que não ia dançar Mas a sua promessa ao grave bateu pra quebrar E quando ela escutou grave Ela desce suave, desce suave Toda sem maldade, ela desce suave Tem habilidade, ela desce suave Desce suave, que maravilha Só bonda pra baixo, bonda pra cima Só bonda pra baixo, bonda pra cima Olha essa menina, toda empinadinha Só bonda pra baixo e bonda pra cima Ela joga na cara, joga na cara Joga na cara e já tá preparada Ela joga na cara, toda pousada E na arte da dança, ela já é... Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja ciente E seja ciente Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Ela tá solteira, mas não tá carente De revoada novinha entende No bailão ela joga o bumbum Tchurururururururu Coração de gelo, mas a rapé quer de caminhar de bebe Mas ainda é ciente não se apaixona por homem nenhum Tchururururururu Olha a detradinha dela Muito gostosa E ela Eu vou até bater palma Pra arraba dela Olha a detradinha dela Muito gostosa E ela Eu vou até bater palma Pra arraba dela Noite bela Ela toda cinderela Sipa Eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jacaré manda paela O bozina da Mier Tô pronto pra catucar Tô pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Me liga pro Dê Só tapa no teu rabo De quatro eu maltrato Me chama de safado E hoje vou Ser Cavalga no teu mago Vou puxar teu cabelo Para o soco no teu rabo Tu puxar teu cabelo Para o soco no teu rabo Eu vou te empurrar Com você Vem em mim Entender O movimento mantém Cavalga no de quatro Toma cara De lá de safado Essa cara de safado Tá querendo Vem em mim? Não só em cima Vai de volta É uma coisa que eu faço que você nem sabe Sei que eu vou tacar fogo na pista antes que a noite acabe Eu tenho um instinto selvagem Te marco feito tatuagem Eu pago a conta e a gente se manda Me mostra na conta, Lanik, Minas Quando for a hora, só não se emociona Quer mais um pra conta, é só sacanagem Depois que tu pá, é só bye, bye, bye Te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá, é só bye, bye, bye Te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá, é só bye, bye